Internautas do blog do Edson Silva, bom dia. Estamos começando agora a nossa conversa para atualizarmos o noticiário nacional e do Estado do Ceará sobre política e economia. Neste encontro, nós contamos com a participação da nossa colega de redação, a estagiária Letícia Caracas, que nos traz as atualizações do próprio blog do Edson Silva e as mais recentes informações dos principais sites de notícias nacionais, assim como os sites dos principais jornais do sudeste brasileiro. Letícia. Olá, Edson, olá a todos que acompanham os nossos destaques desta quinta-feira e vamos iniciar com as atualizações do nosso blog feita hoje. O SISU, as inscrições para o programa, se iniciam no dia 6 de abril. Para participar do sistema de seleção unificada, o estudante deverá ter feito a edição do Enem de 2020, obtendo uma nota superior a zero na prova de redação. E vale lembrar que o resultado desta prova está previsto para sair no dia 29 de março. E também o participante não pode ter feito o Enem na condição de treineiro. Então, o SISU, ele vai abrir portas para participarem de uma universidade pública de ensino superior. Outro destaque do nosso blog é que o novo marco legal do mercado de câmbio foi aprovado pela Câmara Federal. O novo marco, entre outros pontos, facilita o uso da moeda brasileira em transações internacionais e abre espaço para bancos e instituições financeiras brasileiras investirem no exterior recursos captados no Brasil ou fora dele. Outro destaque do nosso blog, também atualizado hoje, é que a Câmara Federal aprova a autonomia do Banco Central e agora o texto segue para a sanção presidencial. Dentre as medidas, o projeto estabelece mandatos do presidente e de diretores de vigência não coincidente com o mandato do presidente de quatro anos. Diretores e o próprio presidente da autarquia terá natureza especial e também desvinculada de qualquer ministério ligado ao governo federal. Agora, as notícias do nosso blog feito ontem, que nós podemos ressaltar aqui no nosso encontro de hoje, é que a reforma presidenciária do município de Fortaleza foi aprovada em 24 horas ontem na Câmara de Fortaleza. Os servidores do município, a partir de agora, também vão ter a opção do regime de previdência complementar, como já existe no estado do Ceará, onde nenhum servidor, ao ser aposentado, possa receber do erário municipal proventos acima de R$ 6.433,57, por ser este o teto das aposentadorias pagas pela Previdência Social. Ô, Letícia, isso aí, na verdade, ontem, no nosso encontro do final da manhã, nós mostramos já a movimentação na Câmara Municipal de Fortaleza, iniciando a discussão das propostas do prefeito José Sarto de mudanças no sistema previdenciário do município de Fortaleza. Na verdade, ontem, ontem, os vereadores aprovaram a base da reforma previdenciária, porque eles alteraram a lei orgânica do município de Fortaleza. Começando a destacar, como primeiro ponto, o fato de uma matéria polêmica, como é a da reforma da Previdência, tanto que no estado nós tivemos uma grande movimentação de servidores, manifestações as mais variadas dos deputados estaduais, também na esfera federal, tivemos essa mesma movimentação, protesto de servidores, reclamações de parlamentares federais. Aqui, houve-se uma, começou a manifestação de servidores logo cedo na Câmara, tivemos manifestações, manifestações de alguns vereadores da oposição, até porque a maioria dos vereadores não conhecia nada com relação às matérias que estavam iniciando a apreciação na Câmara Municipal. Estas matérias chegaram na Câmara antes de ontem, no final da tarde, próximo das 18 horas, ou mais precisamente, nós temos aqui o protocolo delas, 17 horas e 50 minutos. A primeira matéria foi protocolada, é a mensagem de número 2. E a segunda matéria, mensagem de número 4, também foi protocolada às 17 horas e 50 minutos. A diferença de mensagem número 2 para mensagem número 4, é porque o prefeito encaminhou, além das propostas de reforma da Previdência, alterando a lei orgânica do município, ele encaminhou para a Câmara duas outras mensagens. Uma tratando de abertura de crédito e a outra tratando de uma nova ordem para o gabinete do vice-prefeito de Fortaleza, hoje ocupado por Elcio Batista. Nas duas mensagens que tratam da reforma da lei orgânica do município, é a base, repetindo, a base da reforma do sistema previdenciário do município, e aqui abra-se um parêntese para destacar a competência do novo procurador do município de Fortaleza, o doutor Fernando, porque isso não significa dizer que o ex-procurador não seja tão competente quanto o Fernando. Aliás, eles sempre trabalharam juntos. nestas mensagens, nestas mensagens, os vereadores acabaram com privilégios que tinham os servidores municipais ao requererem a aposentadoria. Agora, já a partir de agora, isso só vale, isso só vale para os novos servidores municipais. Os que já implementaram o direito à aposentadoria não terão nenhum prejuízo. Mas, para os que vão se aposentar, as regras já serão outras. O prefeito ainda encaminhará para a Câmara Municipal, alguns projetos referentes a detalhes, a minúcias desta reforma previdenciária, mas a estrutura básica já está aprovada. O que vamos discutir agora é com relação à alíquota de contribuição que os vereadores, praticamente, não têm muito o que discutir, porquanto o sistema do Estado já está adequado ao nacional e o nacional dita a ordem para todos os demais entes federados. Mas, o que eu esqueci de dizer no início, o destaque primeiro, é que essas mensagens polêmicas foram aprovadas em pouco mais de 24 horas. Não chegamos às 25 horas. Elas deram entrada no final da tarde e no final da tarde e início da noite de ontem, elas estavam aprovadas, com todos os protestos dos servidores, de representantes dos servidores e dos vereadores. Sobretudo, uns poucos da oposição, destacando o Guilherme Sampaio, que é o presidente do Diretório Municipal do PT e havia, e há essa pendenga que nós já comentamos aqui, de que o Diretório Municipal do PT decidiu que vai fazer oposição ao Prefeito Sarto e o Diretório Estadual desfez essa decisão, mas não deu ciência ao Diretório Municipal. E ontem foi o próprio presidente do Diretório Municipal do PT que comandou a oposição à votação destas duas matérias do Prefeito Sarto, tratando da reforma previdenciária do município. Nós ainda vamos falar muito sobre reforma previdenciária do município, porque ela não foi concluída. O que os vereadores votaram foram alterações na lei orgânica do município, que garantiam direitos aos servidores municipais, direitos que eles levavam vantagens para a aposentadoria, recebendo proventos significativos, como se na ativa tivesse. Agora, não. Eles perderam essas vantagens, vão ter os proventos sem quinquênios, sem agregarem os cargos comissionados, os valores dos cargos comissionados que ocuparam ao longo do tempo, etc., etc., Letícia. Bom, agora, no cenário nacional, nós iremos destacar as notícias dos sites, iniciando pelo Estadão. A principal manchete que temos é sobre o Congresso Nacional. E a maioria da bancada do DEM defende pauta governista e também a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, no ano que vem, em 2022. Um levantamento do Estadão mostra que a maior parte dos deputados apoia pautas do Planalto e que, provavelmente, a desfiliação de Rodrigo Maia não causaria debandado, ou seja, ele não levaria muitos aliados seus contra Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, a reportagem contatou os 27 deputados em exercício do Partido Democratas. Dos 22 que responderam às perguntas, somente dois descartaram apoiar Bolsonaro em 2022. Outros seis disseram que vão apoiar o atual presidente da República na disputa pela reeleição no ano que vem. Os demais afirmaram que não decidiram ainda, mas deixaram aberta a possibilidade de defender uma aliança com o atual presidente. E nenhum deputado, com exceção de Rodrigo Maia, pretende deixar o DEM. Outro destaque do Estadão é uma entrevista. Já sou contra privatizar a Eletrobras, melhor vender a Caixa Federal, diz Helena Landau. E outro destaque é uma coluna. Torre atrai parceiros para deslanchar complexo imobiliário em São Paulo. O projeto inclui um shopping I3-2 em terreno na Marginal Pinheiros. O valor geral de vendas tem sido estimado no mercado em torno de R$ 1,3 bilhões. Bom, Letícia, nós estamos vendo aqui o Diário Oficial do Estado, a edição, a última edição do Diário Oficial do Estado do Ceará, de ontem, 10 de fevereiro. E aí, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela não tem o Diário Oficial próprio. Todos os seus atos são publicados no Diário Oficial do Estado. E ontem, então, na edição de ontem, essa que nós estamos vendo agora, o novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, começou a publicar, mandou publicar os atos dos seus assessores. E, então, na página 69 do Diário, tem a indicação ou a nomeação do advogado Hélio das Chagas Leitão Neto para ser o procurador-geral da Assembleia Legislativa. O Hélio Leitão é um conhecido criminalista do Estado do Ceará, já foi, inclusive, secretário de Estado e tem atuação, uma boa atuação, no Fórum ou na Justiça do Estado do Ceará. A partir de agora, então, ele é procurador-geral da Assembleia Legislativa. Então, existem outras publicações. O que se depreende dessas publicações é que o novo presidente da Assembleia manteve praticamente inalterado algumas posições chaves do Legislativo, como, por exemplo, ele manteve a diretora-geral, a doutora Sávia Maria de Queiroz, que, diga-se de passagem, tem uma excelente atuação à frente da diretoria-geral da Assembleia Legislativa há alguns anos, tanto que a cada legislatura, ela grangeia mais simpatia de deputados, porque todos os deputados novos, ou quase todos, podemos dizer assim, são muito bem relacionados com a diretoria-geral, porque é da diretoria-geral que saem, que são satisfeitos as proposituras, os interesses dos parlamentares. Essas proposituras são tratadas realmente no Departamento Legislativo, mas a viabilização de vários dos interesses dos parlamentares estão a cargos da diretoria-geral. Mantida, então, a doutora Sávia Maria de Queiroz na diretoria-geral, o presidente da Assembleia nomeou pessoas novas, é óbvio, para os cargos comissionados na área da comunicação social. Mas, como ele manteve praticamente a estrutura que estava lá na Assembleia, vale destacar apenas que ele nomeou para a coordenadoria de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio Souza. Daniel vem a ser o jornalista que já trabalhava com o deputado Evandro Leitão, enquanto ele exercia o cargo de secretário-geral da mesa diretora. Nomeou, então, também para a área de comunicação, o jornalista Arnaldo Santos, o jornalista José Arnaldo Silva dos Santos, é hoje o gerente-geral da TV Assembleia. O Arnaldo tem uma boa experiência, tanto no campo da televisão, como no campo da administração pública. Ele também já foi secretário de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, quando Ciro Gomes foi prefeito da capital cearense, Letícia. Bom, agora, iniciando os destaques do site O Globo, nós temos a reação do estabilismo político que enfraqueceu Lava Jato e faz Lula passar à frente na guerra de narrativas. Depois de cinco anos em que o poder da força-tarefa prevaleceu, protagonistas das ações anticorrupção perdem força, como aconteceu na Itália, dos mãos limpas. Outro destaque do Globo é uma opinião do site Vitória no STF estimula projeto político de Lula e uma reação ao governador de São Paulo, João Doria. Nunca misturei meu nome com o de Bolsonaro, diz Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Outro destaque do Globo é que nós preocupavam as consequências da indignação que tomava conta da população de general sobre nota às vésperas do julgamento de Lula. A propósito dessa opinião do Globo, nós comentamos ontem que a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal no dia anterior, na terça-feira passada, concedendo o direito à Lula de conhecer todas as informações que foram hackeadas de conversas entre o ex-juiz Sérgio Mouro e procuradores da Lava Jato em Curitiba, isso abria espaço para novos questionamentos sobre a sucessão presidencial de 2022 e sobre a atuação do Poder Judiciário. Porque a ideia do ex-presidente Lula, em todas essas investidas dele, é anular todas as condenações que ele sofreu assinadas pelo ex-juiz Sérgio Mouro. principalmente a história do triplex e do sítio. O Supremo Tribunal Federal não tratou desses assuntos, mas com o material colhido, recebido por Lula, a próxima investida dele, usando ou não esse material que foi hackeado nas conversas do ex-juiz Sérgio Mouro com procuradores da Lava Jato, ele intentará no Supremo a anulação dessas condenações. Se vai conseguir ou não é outra coisa, porque, como nós já dissemos algumas vezes por aqui, ainda não se sabe o que é que se tem na cabeça de juiz, não dá para se prospectar o que pode sair desse processo. Mas, em saindo a anulação, Lula estaria livre das amarras da lei da ficha limpa e poderia disputar qualquer cargo, inclusive o de presidente da República. Anulando o processo, o outro problema é também para o Poder Judiciário. Terá que rever a posição de seus magistrados. E o Conselho Nacional do Ministério Público, lá na Procuradoria-Geral da República, também precisa rever os posicionamentos dos seus integrantes, não só na área federal, quanto também na estadual, Letícia. Outro destaque do site do Globo é sobre o novo ministro da Cidadania e o afago em ASACM Neto, que é o presidente do Partido Democratas. Essa é uma coluna de Lauro Jardim. O deputado João Roma já está mesmo confirmado para assumir o Ministério da Cidadania, hoje ocupado por Onyx Lorenzoni, que vai para a Secretaria-Geral. O acerto foi selado entre Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e Jair Bolsonaro. Roma é ligadíssimo à ASACM Neto. A nomeação representa não só o pagamento de um compromisso com os republicanos, mas isso o governo não precisa admitir publicamente. Também um afago no presidente do Democratas. Muito bem, Letícia, só, desculpe, mais um parêntese. Algumas notas no noticiário nacional, desde ontem, estão sendo publicadas em formas de crítica à decisão do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de desalojar o comitê de imprensa da Câmara dos Deputados. A alegação do deputado é de que ele precisa ficar mais próximo dos seus colegas parlamentares. E o espaço hoje ocupado pelo comitê de imprensa, que não é de hoje, é de mais... Desde quando a Câmara dos Deputados começou a funcionar em Brasília, já se vão seis décadas. Desde quando ela começou a funcionar lá, o prédio que foi arquitetado por Oscar Niemeyer já estabeleceu o espaço do comitê de imprensa ao lado do plenário da Câmara. A decisão de Arthur Lira está sendo vista, e é verdade, como um dos motivos para ele afastar o jornalista da proximidade dos deputados e, principalmente, dele. Ele não gostaria de estar sendo abordado diariamente pelos profissionais de comunicação que representam os vários órgãos de imprensa nacionais lá, enquanto ele estivesse fazendo o trajeto do seu gabinete para o plenário da Câmara. O protesto dos jornalistas já chegou também ao próprio plenário. Alguns deputados se insurgiram contra essa decisão de Arthur Lira e exigem que ele volte atrás. Isso deve ser decidido hoje. Na verdade, é um prejuízo muito grande para nós, jornalistas, que, por exemplo, aqui cobrimos a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal. Se não estivermos próximo do plenário, e aqui estamos, tanto na Assembleia, há uma ampla sala, há uma ampla sala, que é um segundo espaço do comitê de imprensa. O comitê de imprensa, propriamente dito, fica da Assembleia Legislativa, fica logo próximo à entrada do plenário. E esta sala, contígua ao plenário, que é uma extensão do comitê, onde ficam os jornalistas, e de lá eles podem entrar no plenário e conversar com qualquer dos deputados que esteja presente, na Câmara Municipal de Fortaleza, idem, afastando os jornalistas das proximidades dos plenários, há uma dificuldade para se trabalhar. Aliás, hoje em dia, sob a alegação da facilidade da internet, muitos políticos que não querem dar satisfações à sociedade, estão se utilizando do espaço da internet para fazer suas declarações como se entrevistados estivessem. E essas declarações, muitas delas, estão distantes dos interesses da sociedade, porque, na verdade, somos nós que representamos a sociedade junto aos políticos. Nós cobramos dos políticos o que a sociedade está reclamando. e eles não querem estar prestando contas com a sociedade. E, como não querem prestar contas com a sociedade, se utilizam do esquema ou da internet, do espaço da internet para fazer suas declarações e dizer que estão prestando contas. Neste caso específico, da Câmara dos Deputados e alguns outros, é uma das maneiras de o representante do povo se afastar, criar dificuldade para os jornalistas não fazerem as perguntas que eles não gostariam de receber ou de responder, Letícia. Sobre essa decisão, Arthur Lira respondeu que a decisão havia sido tomada na gestão anterior de Rodrigo Maia. E ele disse estar aberto para encontrar uma solução, mas, em seguida, disse que a decisão está tomada. Vamos conversar hoje, mas a decisão da mesa diretora está tomada. Nós iremos dialogar para dar um conforto e a possibilidade de que a imprensa exerça o seu papel sempre com a democracia, sem nenhum tipo de oportunismo político, afirmou o presidente da Câmara Federal. Agora, os destaques do site da UOL diz sobre a pandemia, que documentos mostram que o governo usou a Fiocruz para produzir cloroquina. O medicamento sem eficácia para a Covid-19 foi fabricado com recursos emergenciais. Outro destaque é um projeto de lei que nós já falamos que está no nosso blog disponível, é que a Câmara conclui votação que abre caminho para a conta em dólar aqui no Brasil. E outro destaque sobre políticas públicas é que a ministra Damares convoca grupo para revisar o programa de direitos humanos. Muito bem. Caminhando para o final, nós temos aqui o destaque, é uma nota que está hoje na coluna painel do jornal Folha de São Paulo. É uma nota curta. Diz, fala sobre a movimentação dos parlamentares a partir do presidente da Câmara Arthur Lira de alterarem a legislação eleitoral para o pleito de 2022. A experiência, a nota diz que eles estão querendo discutir a flexibilização da chamada cláusula de barreira, tratar de federações partidárias e do voto distrital ou distritão. Muito bem. Desde a eleição passada ou o resultado da eleição passada, a eleição municipal, que foi a primeira sem as coligações proporcionais, as coligações, no caso, para vereadores. e em 2022, se não houver mudança nenhuma, também não haverá coligação proporcional para deputado estadual e deputado federal. Muito bem. O resultado da eleição municipal deixou muitos políticos ou quase todos os políticos preocupados. porque sem as coligações partidárias, a disputa fica mais acirrada ainda dentro dos próprios partidos. Cada parlamentar terá que ter um número de votos, um número de votos bem elevado, diferentemente quando se tem a coligação proporcional, porque aliados de outros partidos podem somar a votação na coligação e aí, para se eleger, não precisa dos milhares de votos que exige a eleição sem a coligação partidária. A partir daí, os partidos ou os políticos estão trabalhando como solucionar este problema. Porque tratar de voltar o que era antes, voltar a termos coligações proporcionais, não fica bem. A sociedade terá motivos para reclamar muito de todos os parlamentares federais. até porque isso é uma legislação federal. E isso terá que ser feito, qualquer alteração na legislação, terá que ser feita até os primeiros dias de outubro deste ano. a legislação eleitoral. A legislação ela só tem, só pode vergir na eleição seguinte, se tiver sido feita um ano antes da data da votação. por isso, por isso, já agora, os parlamentares estão preocupados em alterar a legislação, tratando, discutindo flexibilização das cláusulas, da cláusula de barreira e a questão das federações partidárias e o próprio voto distrital ou distritão. O que vai dar, nós temos que esperar para saber. com isso, com essas observações, nós estamos encerrando a nossa conversa de hoje com a promessa de voltarmos amanhã, se assim Deus quiser. Letícia. Eu agradeço a todos que acompanharam o nosso encontro desta quinta-feira e vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog que são atualizadas diariamente através deste QR Code apontando a câmera do celular de vocês. Espero revê-los no nosso encontro de amanhã e tenham todos uma ótima quinta-feira. e até a próxima-feira. Tchau. Tchau.